E na sexta-feira à tarde, a Prefeitura de Votoporanga realizou uma audiência pública para tratar sobre a atual situação preocupante da dengue em Votoporanga. Na ocasião, foram apresentadas medidas que estão e vão ser tomadas para conter o avanço da doença. A audiência sobre a dengue foi realizada na Sala de Cinema Cultural no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura. Durante o encontro, foram apresentados dados da doença no município. E estratégias para conter o avanço dela. Votoporanga registrou até este momento 591 casos confirmados de dengue no município neste início de ano. Os dados atualizados são da Secretaria Municipal da Saúde por meio da Prefeitura de Votoporanga. Segundo nota enviada pelo Poder Executivo, a previsão de investimento com tendas, internações, medicamentos, entre outras medidas, é de R$ 1.469.050. Nosso município está em epidemia, muitos casos têm sido acompanhados e, portanto, é de grande importância que a população e as autoridades estejam envolvidas. A dengue não é uma ação que possa ser controlada com uma única atividade. Ela tem uma interface muito grande com a comunidade, os setores envolvidos públicos e privados, as lideranças, para que a gente possa, principalmente, eliminar os criadores, que é daí que partem todos os nossos problemas relacionados à dengue. A Secretaria de Saúde investiu em 2019 em treinamento e capacitação para o cuidado geral com a dengue para agentes, enfermeiros e médicos. Para este ano, já estão programadas outras capacitações sobre o tema, além de demais medidas para o controle da epidemia, como a utilização de equipamentos e veneno contra o mosquito transmissor, a Aedes aegypti, por exemplo. Uma maior fiscalização de terrenos e locais propícios para a proliferação do mosquito também está entre as medidas. Mas a luta contra a dengue precisa ser de todos para que seja efetiva. Há uma maneira de inibir e diminuir esses números assustadores que nós temos, seja acabar com os criadores e com os focos. Então, cada cantinho de casa é importante verificar. Cada local, nós temos atravessado um período intenso de chuvas e isso complica ainda mais, né, águas empoçadas e também o alastramento dos criadores do mosquito. Então, não dá mais para ficar brincando de combater a dengue. Trata-se de uma guerra e a guerra tem que ser levada muito a sério para a gente minimizar cada vez mais esses números que nos assustam. Como a gente viu na reportagem, até sexta-feira eram 591 casos positivos. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Votoporanga para a atualização dos casos de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, em 2020, Votoporanga registra 817 casos de dengue e outros 1.082 estão em investigação. Vale o alerta, vamos cuidar aí do quintal da nossa casa, evitar deixar a água parada para a gente também fazer a nossa parte.